Observação neve de menhalo hatu dukatak, arejalei o Palácio Presidente Aitara Claran no most edifício Governo Balum na Konohabé. Háhú usi rotunda mandarin, tobidau, besai macaz, hodisobu uma no kiosque. Ia ponte Bekusi, comunidade sira consegue evacuar em manhã rua no lorikerasba hospital nacional. Entretanto, ia are a Taibesi no Bekusi Kraik, movimento transporte parado, tamba ai no foer, taca na Kono Ponte Ocos, direção Taibesi e Babekusi. O que o acontecimento não resulta em manhã rua mate, ia parte Bekusi Kraik. Equipa bombeiros, hala que das intervenção ia fato na acontecimento. Leuliu e a área ponte, rodeamos bedalan, inclui TSA e ne Bebelit ia Ponte Ocos. Ia parte Campumbaro, a área Malinamuk, mais ou menos, Tucunenrobalo, jovenida B. Valeta Lori, banjira ni Ramos e la foer, ia ni a Umooi. A vítima agora está na tratamento e a Centro Saúde Kumoro. Equipa cobertura, Jemen.